No novo tempo Tupe, assim eram chamados os navios que transportavam os escravos na época da descoberta do nosso país. Foram amontoadas nos forões dos navios, junto com os índios, que são os principais personagens dessa história real, que foi adaptada para a linguagem do teatro e da dança. O nome, na Vila Igreja, vem de um poema escrito por Castro Alves, em homenagem e louvor a todos os negros que habitaram e até hoje habitam todas as nações do mundo. O espetáculo, no âmbito que se comemora na afrodescendência, é uma ódio a todos os ainda excluídos da sociedade. E o capitão, no nome de Monte Pascual, e toda a terra, ao seu redor, batizou de terra de Santa Cruz. Vossa Alteza, não imagina os problemas que tivemos para alcançar a quantidade necessária de açúcar, para o bom desenvolvimento das finanças do reino. E nem mesmo o que essa humilde cerca passou nas mãos dos natinhos de chá. Tentamos manter a mão de órgãos dos índios, mas os que os índios têm de bom, eles têm de ruim. Tentamos manter a mão de órgãos dos índios, mas os que os índios têm de bom, eles 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 têm de bom. E os índios têm de bom... ... Lá vamos, a terra, plantamos a cana, amá Reguladores na cabeça dos grandes... ... ... Aos 13 de maio de 1888, nos deram apenas decreto em palavras, mais a liberdade. Vamos conquistar! Vai ser a unida paz da abolição. E agora temos que contra a paz sentida, a paz conquistada, perecada. A paz sentida, a paz conquistada, perecada, perecada, perecada. A paz sentida, a paz conquistada, perecada, 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 perecada. A paz sentida, perecada, perecada. Obrigado.